Meus amigos, brasileiros, meus compatriotas, desculpem, eu vim aqui para enterrar José de Ferro, eu não vim aqui para exigiar José de Ferro, pois o bem que a gente faz é enterrado junto com os nossos óculos, então que seja assim que o José de Ferro, o nobre ministro Joaquim Barbosa disse a vocês que o José de Ferro era ambitioso, e se é verdade que ele era ambitioso, ele está pagando com a vida por isso, pela sua ambição, a falta era muito grave, pagou com a vida pelas mãos do relator e dos demais ministros do Supremo Tribunal Federal da República, sem esquecer de citar o nobre procurador-geral da República, pois Joaquim Barbosa é um homem honrado e assim estão todos eles, todos homens honrados. Eu venho para falar neste emblemático funeral de José de Ferro, ele era meu amigo, fiel e justo comigo, mas Joaquim Barbosa disse que ele era ambitioso e o ministro Barbosa é um homem honrado. José de Ferro arriscou sua juventude, os anos mais vigorosos de sua vida e dedicou todos os seus sonhos a tentar libertar o Brasil de uma ditadura sanguinária terrível. Quando o povo brasileiro sofria oprimido, Dirceu se solidarizava. Ora, a ambição torna as pessoas duras e sem compaixão. No Tessã, o ministro Barbosa diz que Dirceu era ambitioso e Barbosa é um homem honrado. Dirceu, por três vezes teve que se despojar de tudo, de seu país, de sua família, de seu rosto e até de renunciar a sua identidade. Passou a se chamar Daniel, também teve que mudar de nome para Carlos Henrique, enfrentou o misturido cirurgião plástico, desfigurando a própria fisionomia, escondeu da mulher que amava, mãe de seus filhos, o seu passado, para proteger a família do perigo de saber quem de fato ele era, clandestino que estava em seu próprio país, em nome de uma ideologia que ousou viver e sobreviver, despojado dos mais básicos elementos essenciais à autoestima de um indivíduo. E se despojou de um ministério poderoso para travar nova luta sem comprometer o governo que ajudou a eleger. Seria este um homem ambicioso? Mas Barbosa diz que ele era ambicioso. E o ministro Barbosa, todos sabemos, é um homem honrado. Eu não falo aqui para discordar do que o digno ministro Joaquim Barbosa falou, mas eu tenho que falar daquilo que eu sei. Muitos de vocês, se não amaram Dirceu, pelo menos o admiraram. E tinham razões para isso. Qual a razão que os impede agora de homenageá-lo na sua morte? Ontem, a palavra deste homem seria capaz de enfrentar o mundo. Agora, ela está aqui, desmoralizada, muda, morta. Um homem, de palavra morta, é um homem morto. Se eu estivesse mal-intencionada, disposta a subverter os seus corações e mentes, incitando-os à revolta, eu falaria mal de Barbosa, e o do ministro Marco Aurélio, ou de Mendes, ou de Weber, ou de Celso, ou de Lúcia, ou de Brito, os quais, como sabem, são homens e mulheres honrados. Mas eu não vou falar mal deles. Eu prefiro falar mal do morto. Eu prefiro falar mal de mim e de vocês, do que destes homens e mulheres honrados. Mas eis aqui um e-mail de dicer. Eu o encontrei em minha caixa de correio e o imprimi. É a sua carta-testamento. Quando as pessoas do povo a lerem, porque vocês me perdoem, eu não vou pretender ler, elas se lançarão para beijarem as feridas de Dirceu e molhar os lenços do seu sangue. Mas vocês querem que eu a leia, não? Tenha paciência. Mas eu não devo fazer isso. Porque vocês não são de madeira, não são de ferro, vocês são humanos. E vocês, sendo humanos, ao ouvir esse testamento, vocês vão ficar curiosos, vocês vão se inflamar. E é melhor que vocês não saibam que vocês são os herdeiros de José Dirceu. Pois se vocês souberem, o que é que vai acontecer? Ah, vocês insistem em saber. Então vocês vão me obrigar a ler este e-mail ao testamento de José Dirceu. Então vamos fazer o seguinte, vocês fazem um círculo em volta deste corpo e deixem-me mostrar que seu morto aquele que escreveu este e-meia-testamento. brasileiro, meus compatriotas, cidadãos, meus amigos, que vocês têm lágrimas, preparem-se para instigá-las, preparem-se para despejá-las. Vocês todos conhecem este mundo. Vejam, foi neste lugar que a sentença do ministro Barbosa penetrou. Através deste outro rádio, o ministro Fux, tão querido de Dirceu, proferiu o seu voto. E quando ele o concluir, vejam como o sangue de Dirceu escorreu dos ferimentos. E, ah, meu Deus, que golpe brutal para Dirceu que tanto admirou. que tanto elogiar. Foi neste momento que o seu coração parou. Então, eu e vocês, e todos nós, também tomamos. agora vocês choram. Eu percebo que sentem um pouco de piedade por isso. Boas almas choram ao ver o manto de José Dirceu despedaçado. pedaçado. Bons amigos, queridos amigos, eu não quero estimular a revolta de vocês. Aqueles que praticaram este ato são sábios e honrados e já apresentaram a vocês as suas argumentações, queixas e razões. Eu não vi para agitar seus corações. Eu não sou uma boa oradora como o notável ministro Joaquim Barbosa. Eu sou apenas uma mulher simples e direta que ama os seus amigos. Mas já que vocês tanto insistem, eu vou revelar em si o conteúdo do testamento de José Dirceu, o conteúdo desta carta assinada por ele. Para vocês, ele deixou todos os seus sonhos de um Brasil mais cidadão, com menos desigualdade, um Brasil nacional, dono de seu nariz e para os herdeiros de vocês e para sempre. Este era José Dirceu com palavra, com voz viva, quando aparecerá outro como ele. com a voz de Inferno com a voz E